Mas agora nós vamos falando de uma audiência pública que aconteceu nesta semana para se debater a questão de segurança nas escolas. Autora desta audiência pública, a organizadora foi a vereadora Charlene Bortoleta, a nossa entrevistada do dia, para a gente falar destes e outros assuntos. Vereadora, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Com muita felicidade que eu estou aqui hoje para falar de um assunto tão importante, né? Exato. Por que da realização dessa audiência pública, da ideia, vereadora? Com tudo o que aconteceu, né? Com o pânico, o medo que se instalou no Brasil, né? A gente precisava fazer essa audiência, a gente precisava ouvir, eu falo assim, né? A gente tem que escutar todo mundo. Então, o que aconteceu lá em Blumenau, a gente via isso aí muito longe, via essas coisas acontecendo nos Estados Unidos, era uma coisa muito distante que chegou até nós e chegou perto, né? Então, quando aconteceu aqui no Brasil, a gente se chocou, todo mundo ficou em pânico. Eu, como mãe, fiquei em pânico, né? De levar os filhos para a escola. Eu tive muitas mães mandando mensagem, Charlene, não quero levar meu filho. Todo mundo com medo. E aí começou aquela correria, o que fazer, né? Todo mundo quer segurança, quero segurança. Mas e aí? Colocar um policial na porta das escolas vai resolver? Então, essa audiência pública foi para saber que não é só isso, né? Que o buraco está muito mais embaixo. E são coisas simples, Ana. São coisas simples. Lá foi maravilhoso. Os palestrantes, chamei palestrantes só daqui da cidade. Eles arrasaram lá. A Sônia, diretora da escola, foi. A Cíntia foi. Foi o Olavo. Foi o Giovanni, que é o professor. Falou da inteligência emocional. O Sidney, psicólogo. Os adolescentes foram... Eu tenho que agradecer muito a Beth Zanoni, que levou os alunos da FUNLEC. Então, essa audiência era, né? É também para os adolescentes, para os pais, para todos nós. Era muito importante falar. Segurança nas escolas, na era digital. Por que que está acontecendo tudo que a gente está vendo? Então, lá foi falado e a gente escutou muita coisa que se perdeu. Antigamente, nós, né? Na minha época, eu não tinha celular. Então, a gente sentava muito ali com os pais, os avós. Tomava café junto, almoçava junto, jantava. Assistia televisão, todo mundo na sala. Então, tinha aquelas rodas de conversa. Todo mundo ficava perto, escutando alguém, falando as histórias. E tudo isso se perdeu. Hoje, em casa, um come no quarto, um come na sala. Pai fala com o filho pelo celular. Então, essa convivência se perdeu. Então, e isso, gente, é uma coisa que a gente precisa resgatar. Precisa ter limites. A gente não sabe o que acontece, porque a internet, se ela fosse um ambiente saudável, tudo bem. Mas ela não é um ambiente saudável. O que que eles estão aprendendo ali? Então, hoje está se formando muito grupos, né? De WhatsApp, que pai e mãe, eu falo. Vocês precisam ter acesso ao celular dos filhos de vocês. Vocês precisam ver o que está acontecendo. Por causa do bullying. Isso acontece muito. Na mãe deu um depoimento lá, quase chorando. Falou que tiraram uma foto da filha dela. E colocaram, fizeram um Twitter. E as palavras, o xingamento ali para a filha dela. O que que é isso, gente? O que que a gente está vivendo? Então, é isso que a gente precisa discutir. A gente precisa conversar com os nossos filhos. Senta com eles. Vê também. Prestar atenção. Se ele está quieto, o que que está acontecendo com esse adolescente, com essa criança? Porque criança hoje já nasce com o celular na mão. Então, a gente precisa ver qual é o conteúdo que eles estão vendo. Porque não adianta nada, Ana, eu chegar na minha casa e eu ensinar para o meu filho tudo que é bom. E a internet está mostrando tudo que é ruim. Os amigos também tiram muito sarro. Porque tem um aplicativo que o pai e a mãe podem colocar ali no celular para estar vigiando o que que o filho está fazendo. Mas chega na escola, os coleguinhas tiram sarro. Ai, você não tem... A sua mãe fica te vigiando. Você não tem controle da sua vida. Eles sofrem bullying até por isso. Então, e a gente está vendo aí esses grupos, eles estão crescendo, esses grupos neonazistas, sobre o racismo, sobre o LGBT. A gente está vendo muitos ataques que antes a gente não via dessa maneira, nessa proporção, nessa crueldade que está acontecendo hoje. Então, a audiência pública foi para a gente conversar ali para os adolescentes escutarem tudo aquilo que precisa ter limite, que precisa ter cuidado, que não é fácil. Depois que foi para a rede ali, você não tem mais controle. Tem ameaça, tem pedofilia. Tem muito... O que o ministro do Direitos Humanos falou? Precisamos quebrar os tabu, precisamos conversar. Antigamente, não existia abuso sexual? Existia, existe até hoje, mas a gente não conversava isso também com nossos filhos. Então, hoje, a gente precisa quebrar os tabu e a gente precisa conversar, prestar mais atenção nessa pessoinha que a gente está criando, que está ali dentro de casa. Se a gente não prestar atenção nos nossos filhos, quem está dando atenção para ele é a internet. Hoje, tem uns vídeos porque hoje tudo é like, tudo é curtida. Eles querem colocar alguma coisa para que os amiguinhos, tudo, vai lá e curtam as publicações deles. E acontece o quê? O que a gente está vendo? Hoje, eles estão ensinando as crianças a... Fazem um grupo, um desafio. Ana, olha só o que acontece. Eles lançam um desafio para você estar no grupo, você tem que fazer algo. O que é isso? Eles querem que você se mutile. Eles querem que você tire uma foto que não seja legal. Eles querem que você pegue um animal e que faça crueldade com esse animal. Ou que bata num aluno, num amigo ali, que faça alguma coisa para você estar no grupo. Então, são os desafios que eles lançam. Tudo isso na internet. Então, a gente precisa monitorar. Porque eu falo, gente, eu sou de uma época que não existia isso. Hoje, o meu filho de 13 anos, ele sabe mexer muito mais que eu. Então, essa garotada, eles são muito espertos. Até criancinhas sabem mexer no celular. É melhor que nós, pais. A gente precisa até aprender. Porque eles criam uns aplicativos que escondem. E a gente não sabe disso. Então, a gente tem que fazer até um curso para poder saber o que eles estão olhando na internet. O que eles estão aprendendo. Ou seja, vereador, a senhora entende que essa questão dos problemas que vêm ocorrendo nas escolas não é só responsabilidade da escola. A questão de segurança. Você vai além disso e os pais precisam estar atentos à educação, ao comportamento dos seus filhos. Isso que eu falo. O buraco é muito mais embaixo. A escola tem que ensinar. Quem educa são os pais. Ninguém se fala de professor também. E olha só o que está acontecendo com os professores. Quando se coloca ali a proteção para os alunos, se esquece que o professor, que o aluno, quando eles... Tem que olhar as mochilas também. Ah, hoje o professor foi lá e deu uma nota que o aluno não gostou. Ele se acha no direito de tirar a vida de um professor? Cadê a segurança dos professores também? Dos diretores, dos funcionários da escola? Então, tudo isso tem que se falar, tem que chegar até a raiz do problema. Não é só colocar ali um policial, um segurança ali. Não, porque hoje você não pode nem tocar no aluno. O ensino mudou tanto, porque antigamente, eu lembro que a gente respeitava o professor como a gente respeitava um pai e mãe, né? Deus me livre de responder a um professor que se chegasse em casa, minha mãe ficava doida comigo. Hoje, não. Hoje, os pais, se o professor fala um A para um aluno, o pai vai lá e xinga a professora. Não tem respeito com os profissionais. Se inverteu tudo. Tudo que a gente aprendeu, tudo que era, se perdeu nisso. Então, tem que tomar muito cuidado. Se um aluno faz alguma coisa e aí o professor vai separar, ele é punido. O professor hoje não sabe nem como trabalhar com isso. Ele não tem autoridade mais. Então, o que acontece? Se quando o aluno vai lá e desrespeita o professor e o pai apoia, o que ele acha? Ele acha que ele está certo, que ele pode ir lá e falar as coisas para uma professora. Pode xingar, pode maltratar ela. E até no final, a gente viu até assassinar um profissional desse. Então, tudo isso está acontecendo. Tudo isso tem que ser conversado. Então, na audiência ontem, a gente conversou muito. As crianças queriam falar muito. Os adolescentes, eles estão precisando falar os depoimentos deles. Eu me emocionei. Eu vi que tem muito problema dentro de casa. Exato. E o que vocês esperam agora? Qual o próximo passo? Vocês pretendem realizar outros eventos? Todo mundo pediu uma segunda audiência. Eles querem mais tempo. Olha, e os adolescentes, eles que estavam lá, que geralmente é os que não prestam atenção, eles gostaram muito, aplaudiu quando eu falei que vai ter uma segunda audiência. Então, a gente já fez uma conclusão lá. Vamos fazer projeto de leis. Vamos levar ofício aonde que a gente precisa levar. E tirar uma outra conclusão com mais alunos. Agora, eu também quero alunos da escola pública. Eu tentei levar a escola estadual para lá, mas não consegui. E eu quero chegar nesses alunos de escola pública, municipal, estadual. Ontem só foi a particular porque foi a única também que eu consegui. E agradeço muito a diretora por ter levado os alunos. Então, na segunda audiência pública, eu quero os pais lá também. Eu quero os pais. Eu preciso que os pais escutem, ouçam os professores. Porque ali o que eu quis? Eu quero o diretor, eu quero o professor, Eu quero as pessoas que estão perto desses alunos. E eles ficam no meio. De um lado tem ali o aluno, tem o professor e tem o pai. Ele fica no meio de tudo isso, né? Então, ele aponta. É ele que olha para o aluno e vê que ele não está bem. É ele que está no dia a dia, que passa mais tempo com os nossos filhos. São os professores. Então, a gente também tem que escutar ali. Professor, aluno, pais, mães, diretores, psicólogos, todo mundo. E vamos fazer uma segunda audiência, sim. Porque foi um sucesso, foi muito bom escutar cada pessoa que está no dia a dia com esses alunos. Pois é, é um assunto importante que realmente as autoridades precisam se atentar para isso. Para a gente evitar mais tragédias, como a gente já viu nas escolas. São 7h41, vereadora, eu só vou fazer um intervalo. Na sequência, eu vou aproveitar que a senhora está aqui, porque a senhora é defensora da causa animal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os animais aqui de Três Lagoas. Intervalinha rápida, a gente já volta. E a vereadora Charlene Bortoleta é uma das defensoras da causa animal em Três Lagoas. Vereadora, como que a senhora analisa toda essa situação dos animais abandonados aqui em Três Lagoas? Primeiramente, né, fiquei muito feliz ali com a iniciativa da UFMS, porque eles estão fazendo tudo certinho, né? Eles não estão só alimentando, eles estão castrando, eles estão vendo a saúde do animal. E enfatizar, gente, ali não é depósito de bicho, eles já estão com os animais ali. E esses animais foram para lá como? Por causa de abandono de pessoas irresponsáveis. A culpa sempre é da pessoa que pega e abandona. Vocês colocam isso na cabeça de vocês. Pegou animal, tem que ter condições. Vamos cobrar do poder público? Vamos cobrar, mas primeiramente a gente vai cobrar das pessoas que abandonam esses animais. Tem muitos animais nas ruas aqui de Três Lagoas por causa de abandono, porque pega o bicho, acha que é fácil cuidar, vocês viram ali. Eles gastam, em média, dois mil reais. Não é barato. Então, pensa muito bem antes de pegar um animal. A gente precisa fazer as políticas públicas? Você tem que fazer isso. Estou conversando com a Elaine, que o castramóvel, ele está na cidade. Todo bairro que o castramóvel vai, lota. Só que é o seguinte, a gente precisa fazer uma filtragem. O castramóvel, ele castra animais de todo mundo. E isso não é certo. Não adianta colocar o castramóvel no bairro X e abrir para todo mundo. Por quê? Porque a pessoa que tem condições vai roubar a vaga de quem não tem condições. A dona Maria, que tem os seus animais todos na casa dela lá, que não tem condições, que está dividindo o salário mínimo dela para alimentar esses animais, ela não tem condições de levar numa clínica. E uma pessoa que tem condições está roubando a vaga da dona Maria. É isso que eu estou falando. Vamos ter essa reunião. A gente precisa fazer um serviço público para quem realmente necessita e não abrir para todo mundo. Então, o que ela falou está certo. Ali eles não são um depósito. É muito difícil eles fazerem esse trabalho. Eu achei brilhante que eles conseguiram de alguma forma receber o dinheiro, porque você sabe, como eu te falei, como é difícil o nosso trabalho com o dinheiro todo do bolso. Então, as pessoas precisam se conscientizar. E é crime abandonar. É crime. Então, pense duas vezes antes de pegar um animal, porque não é só colocar na tua casa para cuidar do seu quintal. Ele tem que ter vacinação, tem que ter castração, microchipagem. Eu quero colocar um projeto de lei que seja obrigatório microchipar todos esses animais, porque se a gente microchipar, eu vou saber quem abandonou. Precisa microchipar esses animais. Nem que vá de casa em casa e coloque um microchip ali, a pessoa vai pensar duas vezes antes de abandonar um animal. Agora, vereadora, esses animais que ficam nas ruas, as pessoas cobram a castração para evitar que eles aumentem ainda mais. Como que a senhora analisa isso? Os que ficam na rua, né? Quem faz esse serviço de pegar bicho na rua somos nós, protetoras. Então, é outro problema que a gente tem. A gente precisa de vaga. A gente precisa de vaga no castramóvel para poder... Porque, assim, para pegar um bicho na rua, às vezes, a gente fica o dia inteiro para pegar o animal. Imagina um gato. A gente tem uma armadilha, coloca a armadilha e fica ali o dia inteiro esperando o animal entrar. Quando o animal entrou, que é da rua, que é um trabalho muito complicado, gente, as protetoras, todos nós trabalhamos, né? Então, assim, tem que prestar atenção que o trabalho de proteção animal não recebe um salário. Então, essas protetoras que você está trabalhando o dia inteiro, elas vão ter tempo de fazer isso aí à noite. Então, quando elas conseguem fazer, a gente precisa do espaço, uma prioridade, que é uma lei já, para poder castrar. Por quê? É gasolina do bolso, é o nosso tempo, a gente não recebe para isso. Então, a gente precisa também encaixar isso. É outra demanda, é outra dificuldade. E por falar em gatos, a senhora, inclusive, está fazendo uma rifa para pagar despesas com a alimentação desses animais abandonados. Na verdade, eu fiz a rifa já, né? E não foi para alimentação. Dessa vez, porque eu fiz, no final do ano, eu fiz aquele, quando a Secretaria de Assistência Social levou a cesta básica, eu peguei e levantei, né? E fiz uma, consegui mais de meia tonelada e doei junto com a cesta básica a ração. Dessa vez, é para pagar clínica veterinária. Por quê? A gente não tem nenhum atendimento gratuito na cidade. Não existe isso. Todos os animais que a gente pega, a gente tem que pagar. Semana passada, eu peguei um cachorrinho lá no Novo Oeste. Esse cachorrinho me custou mil reais e ela faleceu. Então, olha só, é caro. Se eu for resgatar um amanhã, olha o valor. Então, assim, é muito dinheiro. Consegui fazer uma rifa, ela deu em torno de seis mil reais. Era cinco reais cada talãozinho, né? Da rifa. Então, um montante de seis mil e vinte e cinco reais. Quando eu fui para as clínicas e pedi as contas das protetoras independentes, olha só, não foi para pagar conta de ONG. Isso eu tirei fora. As ONGs, né? E os meus. Isso eu tirei fora. Só protetoras independentes. Deu um valor de quase quarenta mil reais. É o que elas gastam mensalmente salvando animais na nossa cidade. Então, seis mil reais não vai fazer muita coisa, né? Mas elas estão felizes porque quem é que ajuda? Quem é que ajuda? Então, fiz um mapeamento, comecei a pagar ontem. Estou indo em cada veterinário dar um pouquinho para cada. Tá certo, vereadora. A gente quer agradecer pela tua presença. Bom trabalho para a senhora no Legislativo, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos e um bom dia. Obrigada a todos e um bom dia.